Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Boa segunda-feira para todos nós. Semana passada acabou sendo uma semana muito legal para o torcedor do Atlético, que acabou se consolidando na final da Copa Sul-Americana. No final de semana as coisas não foram tão boas. Derrota para o Flamengo e a gente veio aqui realmente para falar desse jogo, mas não posso deixar de desejar uma semana maravilhosa para todos nós nas nossas vidas pessoais, mas também com o furacão, sabe? Ontem não deu para fazer a live do pós-jogo, do jogo e tal, que a gente se dedicou a fazer a cobertura ali do pré-jogo direto do hotel dos jogadores e acho que acabou sendo muito legal, mas fiquei devendo falar mais sobre o jogo e uma discussão que eu vi nas redes sociais que eu achei muito válida e legal a gente repercutir em relação ao fato do Atlético ter poupado novamente no Campeonato Brasileiro. Uma parte da torcida acredita que é necessário realmente poupar e outra parte da torcida acredita que não fazia muito sentido dentro daquele cenário enfrentando um adversário difícil como é o Flamengo. Não valia a pena você preservar alguns jogadores. E eu vou começar esse vídeo, vou começar esse debate trazendo um tweet da Monique Vilela que faz uma cobertura maravilhosa do Atlético pela Banda B, então indico acompanharem a Monique que vocês vão estar muito bem informados também. Então, ela postou o seguinte tweet, né? Jogar com o time quase todo reserva hoje foi uma estratégia da comissão técnica liderada por Paulo Autuuri. A lógica da escolha é ao mesmo tempo descansar o time titular, ponto positivo, acho que é um mérito ali dentro de todo esse cenário e dar uma folguinha para vários atletas que realmente merecem temporada muito puxada. Eu vi no próprio grupo do canal Três Pontos muita gente falando Ah, não é possível que um jogador de futebol ele não consiga aguentar jogar dois jogos numa semana mas você não pode limitar a temporada de um jogador de futebol a apenas dois jogos numa semana. E outro ponto que eu achei o mais interessante, ela fala de rodar o elenco também que eu acho que é um fator legal a se levar em consideração porque não é porque a gente perdeu para o Flamengo que rodar o elenco perdeu o efeito, né? Que quando a gente foi lá e ganhou bem do Grêmio, todo mundo elogiou a rodagem de elenco a entrada do Kaiser e a entrada do Kelvin então não é resultado que vai pautar se a estratégia é boa ou se a estratégia é ruim. E para terminar, e não dar muita arma ao inimigo pensando lá na frente na semifinal da Copa do Brasil acho que isso é fundamental, talvez o ponto mais certeiro e que nossa comissão técnica mais tenha acertado porque beleza, poupar jogadores, rodar elenco é tudo dentro de um cenário, de um calendário muito desgastante mas o Abel Ferreira, depois que ele ganha do Atlético Mineiro e o Abel Ferreira é um caso muito interessante porque ele perde para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e elimina o Atlético Mineiro na Libertadores ele fala o seguinte basicamente que o Palmeiras renunciou para poder ganhar renunciar para poder ganhar e acho que é parte do processo do Atlético nesses confrontos contra o Flamengo a gente tem que entender que o Atlético não vai dançar todas as valsas com a mesma roupa o Atlético não vai ter o mesmo poder de disputa em todas as frentes, sabe? o Atlético não vai ter o mesmo poder de disputa na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro e por uma ordem lógica, naturalmente o Campeonato Brasileiro ele fica em terceiro plano mas não deixa de ser importante, muito pelo contrário é um campeonato que o Atlético precisa se dedicar e muito para conseguir se manter, como eu falei, sempre com o G6, sempre com o G8 em vista porque as Copas podem ainda dar errado existe o ponto que não garante absolutamente nada a ninguém, sabe? mas dentro desse Campeonato Brasileiro, a gente não tem que ganhar todos os jogos óbvio que ganhar todos os jogos seria maravilhoso e fundamental para a gente se consolidar como um dos melhores times da competição mas eu acho que a gente precisa pensar em ganhar os jogos certos e por que eu estou falando isso? porque, óbvio, ganhar do Flamengo ia ser uma moral extremamente considerável, sabe? extremamente considerável mas a gente tem que entender que qual é a chance da gente ganhar para o Flamengo mesmo com o time titular a chance existe? a chance existe a gente, inclusive, vai falar sobre isso no vídeo de uma hora em relação à possibilidade ou não de se classificar na Copa do Brasil mas você pontua de maneira mais tranquila contra o Flamengo ou contra o Bahia na Arena da Baixada? contra o Flamengo ou contra o Atlético Goianiense e Goiânia? contra o Flamengo ou contra o Chapecoense na Arena Condá? o Atlético vai ter uma sequência extremamente plausível de dar uma arrancada Bahia, Chapecoense, Atlético Goianiense algumas qualidades, muitos defeitos, sabe? então, no final das contas, poupar também é dar foco para uma sequência mais acessível para uma sequência capaz de nos oferecer um conforto um afastamento da parte de baixo uma aproximação da parte de cima, sabe? então, acho que esse é o grande ponto de debate o Atlético acertou o Atlético priorizou o fator certo e vem a Copa do Brasil e vem a Copa do Brasil vem a Copa do Brasil porque eu estou repetindo isso em loop? porque você saber como o Flamengo joga para a Copa do Brasil vai ser fundamental, sabe? vai ser extremamente fundamental porque uma parada é o Atlético saber como o Flamengo joga mas o Flamengo não saber como o Atlético joga e como seria um plano de ação para derrotar esse que é um dos melhores times do futebol brasileiro eu acho fundamental porque o Flamengo tem mais time que o Atlético o Flamengo tem mais elenco que o Atlético o Flamengo tem mais, porra quem quiser falar treinador que o Atlético também mas talvez o Flamengo não tenha um plano tão bom quanto o Atlético talvez o plano do Atlético ele supere toda essa superioridade institucional que o Flamengo tem hoje tá ligado? então no final das contas a gente precisa apostar todas as nossas fichas na qualidade desse plano e a gente vai desenvolver mais esse assunto no vídeo de uma da tarde, sabe? então eu estou trazendo mais um argumento aqui para falar o Atlético estava certo de poupar pela sequência, pelas prioridades pelo confronto direto e também, vamos ser sinceros vai que o jogador cresce nesse jogo contra o Flamengo não vi nenhuma atuação individual assim fora do comum o Carlos Eduardo tentou, se esforçou acho que fez uma partida legal o Cadu é que ele já virou meme no Atlético, né? infelizmente o Cadu ele está numa saia justa impressionante assim para a gente abordar em relação ao futuro dele no Atlético mas entre todas as limitações que o Carlos Eduardo tem acho que ele fez uma partida bem segura acho que o Nicolas foi muito bem o Nicolas é um lateral que, repito, para mim não se compara com o Abner alguns torcedores mais empolgados com a cria do Caju que o Nicolas é uma cria do Caju já estão falando que é melhor que o Abner sabe? gostei do jogo do Fasson achei um jogo seguro o Fasson vem fazendo boas partidas já faz muito tempo, né? tem alguns que já defendem ele de titular mas, no final das contas a gente pegou um time muito capaz a gente pegou um time muito forte a gente pegou um time que é isso não dá muita chance ao adversário mas, repito tudo que o Flamengo bota na balança para não dar chance ao adversário pode ser equilibrado com um bom plano futebol é muito estratégia, rapaz futebol é muito estratégia então, hoje não é só o Atlético que tem que olhar para cima para enxergar o Flamengo todo o futebol brasileiro tem que olhar para cima para enxergar o Flamengo pelo patamar financeiro que chegou pelo patamar de equipe que chegou sabe? então o que aconteceu no Maracanã acho que poderia ter sido pior vou ser bem sincero com vocês eu sempre estive muito confiante em todos os jogos que o Atlético vai entrar em campo sempre estive muito confiante mas o outro Flamengo é diferente de verdade é foda o time dos caras é muito bom o que não significa que o time do Atlético não seja e o que significa que o elenco do Atlético não seja bom isso a gente precisa deixar muito, muito, muito claro exaltar o Flamengo não significa diminuir o Atlético mas admitir que dentro de um cenário o Atlético acertou em poupar contra o Flamengo até mesmo para pensar em bater o Flamengo e eu tenho certeza que a comissão de altura e de Valentim e de Lazzarone vão botar todo esse processo como uma prioridade porque você eliminar grandes times eu acho que eleva o tamanho da sua temporada e naturalmente bota o Atlético em outra final sabe? aí não sei se vem Galo aí não sei se vem Fortaleza mas você ter a banca ali numa decisão de ser o time que eliminou o Flamengo acho que é algo muito grande e acho que é algo que deve ser buscado e valorizado mas no final das contas o Flamengo resolveu o jogo no primeiro tempo o Atlético equilibra a partir ali dos 35 minutos ainda toma o terceiro gol mas foi um jogo assim que ficou muito claro a superioridade e ficou muito claro assim que é muito difícil ter uma briga mano a mano com o Flamengo é realmente muito complicado o Flamengo é realmente muito complicado